Morsa Glacial com a Rainha Arqueira no Queen Walk? Novo meta? Que loucura é essa? Bem galera, recentemente vi um jogador fazendo o Queen Walk na Liga Lendária utilizando a Morsa e com isso eu resolvi trocar o Unicórnio pela Morsa utilizando ela no Walk e o resultado disso eu vou mostrar pra vocês no vídeo de hoje e explicar o porquê isso realmente funciona então bora que bora Fala galera, pra quem não me conhece eu sou o Niel, sejam bem-vindos aí ao seu canal de Clash of Lans agora com 10 mil inscritos, tá? então eu já quero agradecer a vocês aí, todo mundo que se inscreveu nesse canal lindo e maravilhoso e bora continuar com a estratégia, tá? quer dizer, com a análise do melhor patch pra Rainha Arqueira, tá? a Morsa Glacial ou pelo menos aí pro Pimalk, tá? eu tô gostando bastante dessa configuração, tá? é muito bom, principalmente pra fazer aí push na Liga Lendária de mostrar pra vocês alguns ataqueszinhos aí de hoje, tá? aqui fiz dois ataques aí, dois PTzinhos tirando essa Nubis faz de conta que vocês não viram, tá? e esse último ataque aqui é perfeito aí pra explicar o porquê isso funciona mas antes de mostrar o ataque a escolha pela Morsa Glacial ao invés aí do Unicórnio se deve principalmente por causa dessas novas defesas no centro de Vila 16 canhão ricochete e torre multi-arqueira, tá? o Unicórnio é muito fraco, tá? se acaso a Rainha Arqueira trombar com essas defesas aqui muito provavelmente seu Unicórnio vai ser ripado na hora, beleza? em muitos ataques eu tava perdendo o Unicórnio em algumas configurações, mesmo com o Unicórnio e a Rainha na Fúria eu ainda conseguia perder o Alck, beleza? já com a Morsa Glacial eu ganho um pouco mais de apoio principalmente na entrada no drop inicial do Alck exemplo desse ataque que eu fiz, tá? eu fiz um Alck aqui diretamente pelo centro de Vila aqui se eu tivesse aí com o Unicórnio com certeza ele iria morrer logo de cara porque aqui tem uma Torre do Veneno que vai dar dano nesse Unicórnio, tá? por mais que a Rainha Arqueira salve um pouco aí o Unicórnio do centro de Vila ainda tem duas torres multi-arqueiras aqui apontada pra Rainha Arqueira e isso aí vai dar dano no Unicórnio então literalmente o Unicórnio não ia servir pra nada nesse ataque já a Morsa Glacial no Alck me ajuda a economizar um pouco na entrada a tancar um pouco mais a Rainha Arqueira, tá? eu vou soltar o ataquezinho aqui pra vocês, tá? basicamente, né? eu esperei bastante pra começar o ataque tava pensando aí pra analisar essa Vila não é o tipo de layout que eu tô acostumado a atacar todo dia, tá? mas, vamos lá já comecei ele quebrando o muro primeiro, tá? pra realmente garantir que essa Rainha entrasse pro centro de Vila e como vocês podem perceber, tá? a Morsa Glacial já soltou um floquinho em cima da Torre Inferno no modo single, tá? aqui eu fiquei um pouquinho com medo soltou as Curadoras um pouco antes, tá? eu poderia ter esperado um pouco mais mas, ali foi bem safe, tá? foi o time exato aí do Feitiços de Veneno expirar, beleza? já dropei a Campeã Real também pra ajudar um pouco a Rainha, né? pra poder ver se eu pegava essa Torre Multiarqueira aqui por cima pra não dar dano na Curadora e ali, a Rainha pegando o centro de Vila aqui tá uma diferença absurda da Flecha de Gelo, tá? a minha Flecha de Gelo tá no nível 24 e isso aqui é uma condição muito, muito boa pro Walk, tá? porque vocês veem que apareceu Caveira e a Rainha Akira vai focar na Caveira, tá? a Torre de Invisibilidade tá congelada mas repare aí que assim que a Rainha foca na... na... enfim, nas Caveiras ela foca de novo no centro de Vila a Invisibilidade jogou, tá? em condições normais, sem a Flecha de Gelo você não conseguiria pegar esse CV, tá? não dessa forma que a Rainha Akira pegou vai lá, beleza com o Hit aí acabou pegando o centro de Vila, tá? acabei que eu dopei o Trabuco ali também na posição até que mal dropada, tá? o Rei aí morreu muito cedo e acabou que o Trabuco foi o Alvo, né? mas o que me irritou realmente nesse ataque foi o Alck, tá? o Alck aí deu muita, muita condição, tá? a Morte de Gelo tá viva até agora, beleza? só foi Alvo aí do Monólito e acaba que dá uma certa condição, tá? porque às vezes a Curadora também foca nessa Morsa, tá? e essa Morsa tende a ficar viva por um pouco mais de tempo então ela só foi, enfim, morrer agora, né? mas a Rainha Akira já tá lá no meio da Vila já tancou Monólito pra Rainha Akira ajudou ela aí a passar por aquelas posições muito de boa aqui eu desesperei um pouco, tá? usei o poder da Rainha Akira aí um pouco cedo porque eu fiquei com medo dela matar o Rish Daga e matar a Rainha Akira aparentemente a habilidade da Rainha tá um pouco bugada, tá? eu vejo muito aí essa Rainha Akira morrendo de graça em posicionamentos que não deveriam, beleza? mas, safe, mano aqui realmente já tava muito bem direcionado, né? a Rainha tancou ali o Monólito muito de boa do meio da Vila, tá? e aqui só realmente foi finalizar ali o Drop acabei dropando um pouco de coisa ali na loucura pra tentar tancar um pouco essas Teslas, tá? e ele só foi usar o último Feitiço de Gelo que realmente tava guardando pra o Disseminador final pra poder fechar o Hit, tá? a única no Bice que eu comecei, tá? foi que eu dropei a limpeza toda errada e com algumas cabanas lá por cima, né? o quartel e ali a mina de ouro, beleza? mas foi um PTzinho relativamente tranquilo, tá? então aí um pouco, enfim quase bem executado faltou realmente o Registro no Bice no final mas como vocês puderam observar, tá? a Morsa deu muita condição aí pra Rainha Arqueira, tá? a Rainha Arqueira chegou lá no meio da Vila o Monólito acabou focando aí na Morsa ao invés de forçar o poder aqui da Rainha, tá? eu fui usar o poder só realmente lá no meio da Vila só pra precaução caso vocês quiserem a composição de tropas que eu tô usando nesse Uau, tá? vai tá aí na descrição desse vídeo e vamos lá mostrar pra vocês mais um ataque, tá? o ataque que eu fiz anteriormente, tá? ataque aqui nessa base, tá? essa base aqui é um pouco chata geralmente aparece aí no push, tá? eu já ataque essa base aqui umas duas, três vezes e toda vez que eu vou atacar ela dá doença aqui no centro de Vila porque tem um fetiche de invisibilidade pra fora, tá? então se eu for atacar de balão o balão vai focar aqui primeiro e o CV vai ficar invisível eu querendo ou não, tá? e pra desarmar isso aqui é um pouco chato porque o Veneno joga fica uma loucura extrema, tá? então, e fazer o álcool por aqui é ainda pior, tá? disseminador, besta tudo ali por cima vai fritar a Rainha Arqueira mesmo com a flecha de gelo aí não vai ser possível tancar esse dano todo e o que eu pensei? se eu não posso fazer o álcool lá por cima que tem todo o dano eu faço o álcool por baixo, tá? então deu condições aí pra finalizar a Vila de Balão e enfim, 30 segundos não dá pra pensar a estratégia inteira, né? mas eu decidi jogar a Rainha aqui por baixo e depois eu pensaria como é que eu ia pegar o CV, tá? se eu ia pegar de balão se eu ia pegar de rei de campeão de trabuco eu só pensei realmente no walk em primeiro momento, tá? o walk pegando a águia pegando aqui os dois dispersores, tá? quando eu vi que o dispersor estava pro ali eu já teria mais ou menos certeza que esse ataque ia funcionar, tá? porque pegando o dispersor eu consigo dropar lá por cima, tá? então aí já facilita mais a questão de pegar o centro de vila e aqui novamente a Morsa tancando pra Rainha Arqueira, tá? não joga as curadoras logo de cara eu espero a Rainha Arqueira direcionar por causa dessa Torre Arqueira no múltiplo aqui, tá? eu joguei também o trabuco, tá? ali dava fraco pro trabuco, tá? então aí eu procurei um pouco de valor pro trabuco aqui acho que eu acabei um pouco cometer uma pouca de nubice, tá? a Rainha Arqueira acabou andando um pouco pro lado e a Múltiplo Torre Arqueira focou nas curadoras se não me engano, tá? nesse momento aqui, ó mas de boa, tá? demorei um pouco pra dar com o balão também quebrei o muro ali o trabuco mitando já vai pegar a mão do single, tá? então esse aqui é muito importante pra esse ataque por mais que ela não faça nada com o balão, tá? é bom porque já pega aí um dano lateral do walk mais outra quebra, tá? então aí quebrei consegui botar a Rainha lá no meio da vila, tá? a Rainha aqui é muito, muito suave, tá? não tinha dano nesse walk, tá? vocês podem perceber que eu não gastei fúria ainda e nesse momento eu comecei a analisar como é que eu ia pegar o centro de vila, tá? e nessa forma aqui, assim acabei de lidar com o castelo do plan, tá? então suave saiu super servo não tá comum nesse meta sair super servos, tá? mas alguém doa pra trolar e depois ali que eu lidei com super servos realmente foi a hora de improvisar o centro de vila, tá? como tem aquela torre de feitiço eu pensei em desarmar ela com o rei, tá? não achei outro valor pro rei nesse layout, tá? então eu usei o reizão mesmo lá só pra jogar ele fora aí sem muita necessidade só realmente pra desarmar as torres de feitiço, tá? e acabei desarmando todas as torres de feitiço o walk foi alvo da moda do single, tá? como eu falei pra vocês é... não faz nada com o balão mas chatei o pinhoca joguei uma fúria na Rainha pra adiantar o processo ali, né? pra ver se ela conseguia quebrar o muro ali mais rápido porque eu não tinha mais QM até tinha, mas era impossível quebrar ali, tá? então é um pouco aleatório e lá por cima congeleu o centro de vila não tem torre de invisibilidade mas não tem torre de veneno só congelar jogar uma fúria a habilidade do Grande Bojão e passar o carro lá por cima, tá? essa quantidade de balão aí imortal na área do Grande Bojão é muito muito suave, tá? então sobrou muito balão sobrou o lava ali pra finalização do ataque e a heroína, tá? nesse caso aqui eu segurei a heroína pra poder finalizar então foi um ataquezinho bem executado, tá? então é uma base aí dependendo da estratégia que você vai utilizar um pouco chata, tá? pra quem faz super arqueira já que o centro de vila tá lá pra fora da vila, tá? e aqui por essa parte aqui não tem tanto valor assim pra pegar no hit de super arqueira é um pouco chato mas enfim super arqueira tá forte também, né? então dropando elas em qualquer lugar da vila as eras vão conseguir fechar de um jeito ou de outro mas de certa forma foi um ataque até bem executado, tá? eu não tenho tão domínio do AUK assim tô começando agora então aí até comecei duas semanas de push já atingi a minha melhor marca no push em todos os tempos, tá? 5.643 troféus isso aí no dia de ontem, tá? eu tenho mais ataques pra estar fazendo hoje acredito que eu tenha bater essa meta aí e tem mais ainda alguns dias no push, tá? o push termina daqui a 4 dias e 3 horas então dá pra brincar quem sabe aí se eu acertar mais ataques aí no AUK eu chego aí a marca de 5.700 troféus se você não manja de AUK e quer atacar centro de vila 16 já trouxe várias guerras aqui no canal de CV16, tá? de ataques aí de players que não são profissionais pra você estar executando a nossa vila esses vídeos vão ficar aí do lado e eu te espero neles, beleza? eu vou ir nessa valeu, falou fui forte abraço